Música Fala rapaziada, beleza? Bom, fique serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu estou aqui no momento de ir pra mais um vlog né E bem galera, considerando o título, o que é o vlog de hoje? Bom, é, sim galera, eu fiz mais uma tatuagem, minha quarta tatuagem sim E mano, essa é a tatuagem que eu mais gostei, velho Na moral, velho, velho, eu amei essa tatuagem, eu amei Eu queria até mandar um salve lá pro Beto, mano O cara mandou demais a tatuagem, eu curti pra caramba Pra quem quiser saber aonde que eu faço tatuagem aqui em Londrina É ali no Shopping Royal Plaza, na loja Ink e NK Eu não sei pra onde está a jeito, mas é a única loja de tatuagem que tem lá no Shopping Royal Plaza Ali no centro, beleza? É bem no centro de Londrina mesmo, vocês devem não saber Se procurar perguntar pra alguém, é lá Bom, e não vai lá se você não for maior de idade ou seu pai não estiver com você Então é só, se você for maior de idade ou seu pai estiver com você, você vai Tá? Mas bom, velho, ficou muito legal, mano Eu gravei um pouquinho pra vocês Mas eu não gravei inteiro, mano, porque eu fiquei quase 3 horas fazendo tatuagem Doeu pra caramba Então, fiquem aí com ela sendo feita, galera E deixem aqui o like, aquele favorito aí embaixo, beleza? E pra quem começar a falar Oi, não sei o que, vai ser tatuagem Cara, eu gosto de tatuagem, eu vou fazer mais Eu gosto, eu gosto, eu gosto E é isso aí, beleza? Então, é nóis A próxima que eu vou fazer, galera, vai ser a tatuagem de 1 milhão de inscritos Sim, velho A de 1 milhão vai ser zica, mano Vai ser muito foda Eu vou fazer ela aqui Eu só não vou pegar o braço, porque o braço tá com a tatuagem Não vou fazer ela nesse ombro aqui, porque nesse ombro que eu já tenho Então, é isso aí, beleza? Então, mano, vai ficar muito foda de 1 milhão Em breve vamos pegar o 1 milhão Então, vamos divulgar, galera Mandar pra amigo, dar like, favorito Ajudar aí o canal, beleza? Pra gente pegar o quanto antes, beleza? Então, deixa aquele like favorito aí embaixo Me segue no Twitter, no Instagram, no Snapchat E tamo junto, galera Então, fiquem aí com a tatuagem E é nóis! Mano, eu já queria, sabe o que? Se eu deixasse os áudios, né? Tô louco a ver, ó, Luque, nesse áudio Eu já tô falando no nosso nóis, não é? E aí, né? E aí, ó, gente, né? E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Da hora os detalhezinhos dele, né? É, mas tá letrado Por isso que fica tudo arriscado Porque dá uma hora E aí, ó 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 E o pasto lá, você fez? Tá, tudo bem? Coitada, onde iria? Não, não existiu rápido Procaria Você já tava vivo quando você veio aqui? Hã? Eu não lembrei de fazer essa sorte da perna Eu lembrei de você Tá ficando muito bom pra mim hoje Tamo aí Tamo aí, tamo aí Ele tá tão brilhoso, né? Tá menos forte Tá menos forte Pô, você ficou muito pesado pro trabalho Tamo não, que eu botei um decalco no braço dele Desde quinta-feira o negócio tá rindo Quinta-feira? Nada a ver, mano Foi corte Não, foi ter que ver Foi corte Eles são muito piores aqui, agora que meu pai também foi cortar o cabelo Eu que falei pra ele Aonde você trabalha? Aonde você trabalha? Você podia fazer o esquema pra mim, né? Nossa, cortar o meu Descontar da tatu Não, não faz não, não faz não Mas bem, pessoal Agora eu vou mostrar ela depois de estar completa Tipo, de estar feita e tudo mais É, no dia seguinte, beleza? Ó, aqui está ela, ó Tão vendo? Ó Ficou muito louca, mano Tipo, ó, aqui, mano, parece que é o pelo do lobo mesmo, mano Eu achei que ficou muito louca Muito louca Ele usou uma técnica Que ele falou de ponteadinho, sabe? Ficou muito louca, muito louca Então agora eu tenho esta Estas duas E tem uma aqui ainda Só que aqui, essa daqui é a primeira que eu fiz Então meu braço esquerdo tá quase fechado, né? Eu vou fechar ele ainda Esse ano, provavelmente Nesse braço aqui tem dois lobos, galera Assim, aqui é um lobo Esse daqui é um lobo também Eu tava pensando em fechar só com um lobo esse braço aqui, mano Tô pensando ainda, vamos ver, né? Ainda não sei A de um milhão vai ficar aqui, ó Vai ser uma câmera, galera Só um spoiler Vai ser uma câmera Com, tipo, uns filmes Sabe aquela dela, tá ligado? E nos filmes vai ter várias, tipo Etapas do canal, sabe? Tipo, algumas coisas que marcaram o canal É... Eu ainda tô vendo certinho o que vai ter Mas, mano, vai ficar muito louca, velho É... e é isso aí, né? É... Mano Pra quem não gosta atualmente Eu já não posso fazer nada, tá ligado? Eu gosto pra caramba Pra caramba Opa, 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 caramba E... E eu curto E é isso aí, tamo junto Ó como ficou agora Agora aparece pra caramba nos vlogs, né? Mas eu gostei Eu curti, beleza? Ó, só mais uma vez pra vocês, ó Sei lá, se curtiram Deixa aí nos comentários quem curtiu, beleza? Quem curtiu também, galera Deixa um like pra gente saber quem curtiu a Tatu, beleza? Que tamo junto, galera Então, é isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Mas sabem Deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muuuuuito importante Pra vídeos e pro canal Vamos... Já tivemos três vídeos no canal muito férias Então vão conferir também, mano Tivemos dois vídeos diferentes de hoje Tivemos a Gary Tivemos também... Um... 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 Que eu falei, tipo... Dos youtubers Mas vai lá ver Também tivemos um building battle Então eu confio aí Ficou muito legal os vídeos E... É nóis, galera Então... É isso aí Tamo junto Um beijo Um abraço Tamo junto Tá doendo pra caramba, galera Fiquei três horas Tá doendo pra caramba Então é isso aí Tamo junto Um beijo Um abraço